O grupo da JP é todas as empresas que compõem um ecossistema. Começar pela JP, sabe que eu toquei uma tecnológica muito conhecida, não só por causa da área da distribuição, mas também do projeto de educação que é conhecido nos últimos 10 anos. E uma das vertentes que nós apostamos é na vertente de sustentabilidade e inovação. Nós estamos num mundo em mudança. E estamos num mundo em mudança em termos de geração de energia porque primeiro só temos um mundo, só temos uma terra. E temos que tratar melhor do que temos que tratar até hoje. E em segundo lugar, porque temos muitas centenas de milhões de pessoas que ainda não têm acesso à eletricidade, mas temos regiões do mundo onde o crescimento é galopante. Portanto, vai ser preciso gerar energia nova e essa energia tem que ser de fonte limpa. E daí surgir este projeto, que é o projeto da Salários Float, que é um projeto que, por um lado, traz algo de inovador ao mercado e, por outro lado, traz também uma preocupação grande, que é a preocupação com a natureza, com a terra, de uma forma inteligente. Daí a solução ser uma solução diferenciadora relativamente àquilo que já existe presentemente no mercado. A PENES FOTOLUTECS, a produção de energia já é conhecida há muitos anos, mas é que a inovação é da maneira como nós colocamos e como produzimos de uma maneira bastante mais económica e rápida relativamente a outros projetos. Nós fomos buscar à Universidade Portuguesa o melhor que a Universidade Portuguesa tem nestas áreas. Temos uma colaboração muito ativa com o INEG, da Universidade do Porto. Fomos buscar uma competência específica em design à Universidade de Aveiro e temos uma parceria estratégica com um grande grupo industrial nacional, que é a Simoldes, e que tem sido fundamental para o sucesso desta empreitada. As tecnologias dos produtos existentes no mercado estavam baseadas em tecnologias de pouca capacidade produtiva em termos de quantidades, com preços elevados. A Simoldes, através das tecnologias que tem, propôs conceitos de grande quantidade de produção a preços mais baixos e que permitiu que esta solução fosse desenvolvida pela INEG. Nós desenvolvemos não só as peças plásticas, as suas espessuras, as suas resistências, os materiais que são feitos. Temos modelos de simulação que nos dizem, nas diversas circunstâncias, qual é que é o desempenho, se estamos perto de partir, se não estamos perto de partir. Todas as peças metálicas dos motores que se implementam para fazer os movimentos, chegando às questões ligadas com os painéis, os suportes dos painéis, os movimentos, as resistências, tudo isso é avaliado por nós. O desafio em si tinha inúmeras variáveis, sendo que uma das variáveis muito importante era a questão logística. Nós tínhamos que transportar todos estes flutadores das nossas fábricas para os locais de produção, que podiam ir milhares de quilómetros. O que significa que, para implementar uma solução destas, obriga a transportar grandes camiões cheios de plástico que têm um grande vazio lá no meio, não é? São flutadores. Portanto, uma das características fundamentais desta solução que a Solaris Float propõe é a encastrabilidade da peça e o facto de que o ar, que é essencial para a flutuação, ser insuflado e não enclausurado numa forma rígida e fixa, que depois tenha que se transportar a esse ar. Nós não queríamos fazer igual, em primeiro lugar, e em segundo lugar percebemos que o sucesso do solar fotovoltaico no mundo está a criar uma nova dificuldade e uma nova necessidade. A dificuldade é que cada vez mais há menos terra disponível para fazer parques solares fotovoltaicos extensivos. Mas como a própria solução de flutuação é cara, nós tínhamos que ter uma solução que fosse o mais produtiva possível. E, portanto, a nossa solução é a única solução no mundo que faz tracking a dois eixos, ou seja, a nossa ilha roda sobre si mesma e os painéis basculam. Estamos a falar de uma ilha circular, ou aproximadamente circular, que segue a trajetória do Sol em termos de elevação e de azimuto. E é possível hoje ter um sistema que percebe onde é que o Sol está e que orienta os nossos painéis para essa solução. Isto foi complicado de conceber, mas isto depois traduz no final na geração de energia líquida, que é, do ponto de vista comparativo em relação às soluções fixas, muito relevante. A proximidade à água reduz a temperatura do painel também. E há aqui um conjunto de efeitos sinergéticos que melhoram a eficiência geral do sistema. Porque, no fundo, nós estamos a cobrir o espelho d'água e estamos, sobretudo, a parar o vento à superfície. Podemos estar a falar de uma diminuição de evaporação na casa dos 50% a 60%. E dizia isto, quando estamos numa situação de seca, termos cuidado com as questões da água que temos nos nossos reservatórios, etc. É uma questão importante. É um projeto muito interessante, pelo desafio e pela escala e pelo que significa, do ponto de vista de novas soluções para a energia. É bastante interessante, em termos de rentabilidade, interessante em termos económicos, interessante em termos de valor do produto no mercado. Eu diria que o primeiro grande desafio conseguimos ultrapassar, permitiu a realização de seis patentes e agora teremos o desafio industrial, que é fazer a implementação deste projeto nas várias geografias em que ele vai ser comercializado. E aí E aí E aí E aí E aí E aí